O jogador do Atlético tá aprendendo o que com o campo reduzido? Fala pra mim, Fael, as imagens aqui que a gente vai mostrar. Olha, eu tenho um treinador aqui, um grande treinador que descobriu muitos talentos no futebol brasileiro. Ô Jair, isso aí é pro jogador pensar mais rápido nesse campo reduzido? Pensar mais rápido, tocar mais rápido, tocar... Olha só, as imagens do José Geraldo da Silva, nosso fera, além do Vandesir, olha só, o campo reduzido ali, precisa de fazer o que nele? Ali é o seguinte, é o toque, toque de bola, ó, o toque rápido, certo? Às vezes ele faz com um toque só, depois passa pra dois toques, passa pra três toques. É, mas aí é muito fácil chegar no gol, talvez seja por isso que o Roger esteja satisfeito com o número de finalizações do Atlético, porque aí é mais fácil, né, Léo? Ali o campinho reduzido tá pertinho um do outro e que o Atlético corrija isso que eu venho falando aqui nos últimos tempos. Olha, Léo, e quem não gosta de campo reduzido, que gosta de pista, com quilômetros e quilômetros pra correr, é minha equipe de corrida aqui, ó, Galo Hunters, os melhores tempos lá eu tô fazendo, tô batendo um recorde atrás do outro. Pra quem gosta de correr, procura lá no Facebook, no Instagram, vamos juntar essa turma toda e correr por essas pistas de Belo Horizonte. Obrigado pelo presente, gente.